Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ateliê Isabela Fernanda. E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o meu jogo de cozinha em crochê. Super rápido, fácil, econômico. Esse é o jogo de cozinha na alva. Eu já tenho a videoaula tanto do tapete quanto da passadeira aqui no canal. Vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês medida, peso, valor, tudo certinho. Pra vocês verem, gente, o quanto esse jogo é econômico. Vamos começar mostrando pra vocês? Ó, ainda não arrematei os fios. Vocês sabem que eu deixo pra fazer isso por último, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu sou assim. Então, ele ficou assim, ó. Ele fica bem retinho, gente. Bem retinho ele tá aqui, ó. Um pouco amassadinho, mas ele fica bem retinho. Eu fiz ele nesses tons de degradê. Eu nunca tinha feito esse degradê. Nunca tinha trabalhado com essas cores. É a primeira vez que eu faço e tô muito apaixonada. O que é que vocês acharam? Olha só. Aqui na videoaula eu falo pra vocês que dá pra fazer ele maior. Então, eu fui fazendo, ó. Fiz branco, fiz esse lilás, fiz esse uva e fiz esse aqui, ó. Esse tom mais claro, gente. Eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários. Falando o que é que vocês acharam desse tapete. Se vocês gostaram da combinação, eu fiz os dois, ó. Eu fiz esse e esse daqui, ó. Foi dois, né? Pra fazer o joguinho de cozinha. Fiz os dois iguais. Já, já eu vou passar pra vocês a medida. E fiz também a passadeira. Gente, olha só. Se vocês fizerem, me deixem aqui no comentário. Falando quanto tempo você levou pra fazer esse jogo de cozinha. Quem tá iniciando agora no crochê vai levar um pouco mais de tempo. Quem já tem prática vai fazer mais rápido. Por isso também, a questão do valor é tão relativo, minha gente. Vou falar logo do valor aqui, né? Por quê? Porque tem gente que faz mais rápido. Gente que faz mais devagar, né? Porque não tem muita experiência e tá começando agora. O valor depende muito do tempo que a gente leva pra fazer cada peça. Olha só. A passadeira, como ela ficou grande. Eu vou colocar agora em cima da mesa. Vou pesar. Vou falar pra vocês tudo certinho. Valor por quanto eu vendi. Quanto pesou, né? Pra vocês terem uma base. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai clicando no gostei. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais. Isso me ajuda bastante, gente. Assista o vídeo até o final pra não perder nenhuma dica. Vou agora mostrar pra vocês quanto pesou o meu tapete. E a minha passadeira, né? O meu jogo. O meu joguinho com três peças. Pra fazer esse jogo, gente. Eu utilizei o barbante. O barbante fio, né? O número seis. E agulha para crochê 3,5 milímetros. Mas vocês também podem fazer ele com o fio número oito. Vai ficar muito bom também. Vai ficar maior. E o tapete vai ficar mais encorpado, né? Olha só, gente. Botei a passadeira aqui. Abri ela aqui pra vocês verem como ela ficou retinha. Tão vendo? Ó. A passadeira, ela ficou com um metro e dez. De comprimento. Um metro e dez por quarenta e cinco centímetros. Então, eu achei que ficou um tamanho muito bom. No vídeo eu ensino vocês a fazer maior. Se vocês quiserem fazer maior. Os tapetes pequenos. Ó. Tá aqui. Vocês estão vendo que ele também tá bem retinho? Esses tapetes pequenos. Eles ficaram com um tamanho. De sessenta e cinco centímetros. De comprimento. Por quarenta e cinco centímetros. De largura. Também dá pra fazer mais largo, né? É só ir fazendo mais carreiras. E dá pra fazer maior. Esse jogo de cozinha. Eu vou pesar ele. Pra vocês verem. Ele é uma ótima opção, gente. Pra vocês venderem agora no final do ano. E sempre peças assim. Degrade, né? Dá pra vocês irem aproveitando. As sobras de fio que vocês tiverem aí na casa de vocês. Quem faz pronta a entrega tem que começar já a fazer, né? Se organizar. Porque no final do ano não fica aquela correria. Vou pesar ele aqui. Pra vocês verem. Deixa eu dobrar aqui melhor. Olha só. Só o tapete. Ele pesou duzentos e cinquenta gramas. Deixa eu colocar aqui. Olha só, gente. Novecentas e doze gramas. Vou ajeitar de novo. Porque pode dar uma diferença, né? Novecentas e quatorze gramas de barbante. Pra fazer esse jogo de cozinha. Então, com um quilo de barbante. Vocês vão fazer o jogo de cozinha. E ainda vai sobrar um pouquinho de fio. Pra vocês fazerem o porta-pano de prato. Pra combinar. Já é um kit. Já é uma opção de kit. Pra vocês venderem, né? Não só no final do ano. Mas como em qualquer época do ano. Então, com um quilo de barbante. Vocês vão fazer esse jogo três peças. Esses tamanhos dos tapetes. Estão ótimos também. Vocês vão fazer o jogo três peças. E ainda vai sobrar o fio. Pra fazer o porta-pano de prato. Ou o pegador de geladeira, né? Eu vou trazer mais uma opção. Eu tenho uma opção de porta-pano de prato. Aqui no canal. Que é com a flor real. Vai combinar demais, gente. Vai ficar muito bonito. E vou trazer mais uma opção. Pra vocês. Com um outro modelo, né? Pra ficar as duas opções aí. Esse jogo de cozinha. Eu tô vendendo ele. A 160 reais. Isso mesmo. 160 reais. Mas Isabela, ele é econômico. Ele é rápido de fazer. Os pontos são vazados. Mas, gente. O que é mais caro. É a nossa mão de obra. Como eu sempre falo pra vocês, né? E o valor sempre varia. De região pra região. Mas, eu gosto de deixar aqui. No vídeo. A dica de valor pra vocês. Eu tô vendendo ele por 160 reais. Pode ser que eu aumente futuramente, né? Porque as coisas tudo tão aumentando. Mas, agora eu estou vendendo por esse valor. Então, é isso. Passei medidas. Peso. Tudo certinho pra vocês. Dica de valor. Me deixa aqui abaixo nos comentários. O que é que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida. Que eu vou ler o comentário de vocês. Sempre que eu posso, tô respondendo vocês. Quando eu não respondo. Mas, eu deixo lá o coraçãozinho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.